Com Canção Nova Notícias, a cidade de Aparecida do interior de São Paulo sediou nesse fim de semana o segundo fórum Santa Terezinha. O carisma carmelitano e a comemoração dos 100 anos de uma das ordens mais conhecidas no mundo estiveram no centro das reflexões. Uma homenagem com direito a decoração especial. A simplicidade de Santa Terezinha estampava objetos e foi razão para a chuva de rosas na entrada do centro de eventos. A causa merecia um cuidado único, afinal, essa foi a segunda vez que a família carmelitana do Brasil se reuniu para celebrar o amor que Tereza de Jesus pregava. Ela se perguntava qual é o meu lugar na igreja, o meu papel, o que serve essa oração, uma enclausurada. Um mundo com tanto problema, como é que eu vou ajudar? Aí rezando vem a inspiração de Deus. O corpo tem coração e é o coração que faz todo o corpo movimentar, né? Seu coração para, pois eu vou ser na igreja a coração, que é o amor. O amor à igreja inspirou muitas vocações, entre elas a de irmã Maria Elizabeth, que já tem quase 40 anos de vida consagrada. Afervorou muito esse desejo de dar a vida para o Jesus, de estar nos ambientes mais pobres, mais difíceis, para levar a palavra dele para aquelas pessoas que não conheciam todos os ambientes. E lendo a história de uma alma, eu descobri que eu poderia ser missionária pela oração. Outra comemoração especial está ligada a um dos ramos de missão. São os 100 anos da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Os leigos que atuam nessa ordem procuram viver o carisma de forma diferente. Se tornam testemunhas da vida cristã pela santificação do mundo. Cerca de 30 mil pessoas vivem o espírito do Carmelo no coração do mundo. A história da Ordem, já presente em mais de 70 países, agora é registrada em livro. É um livro que conta toda essa trajetória, desde a primeira comunidade que foi fundada em 1918, até as últimas que estão sendo fundadas esse ano. Então é uma longa caminhada de levar a espiritualidade do Carmelo para o mundo. Por essa trajetória centenária, é que Carlos resolveu dedicar a própria vida. Mas não está sozinho. Sua missão é sempre ao lado da esposa e dos filhos. Conta que a companhia é incentivo para a evangelização. A gente consegue levar a nossa mensagem, o nosso testemunho na paróquia. A gente participa na comunidade, mas também no ambiente do trabalho. Em todos os lugares que a gente vai, que às vezes o freio não consegue ir, as monges não conseguem ir. Mas a gente como leigo, a gente faz questão de ir dar o nosso testemunho com a família inteira. Vida de fé, esperança e caridade. Se era o que Santa Teresa desejava, essa grande família está disposta a colocar em prática. Diante de tanto sofrimento no mundo, e como o mundo está passando por tribulações tão grandes, Eu vejo que é um privilégio estar ali na retaguarda, buscando essa vontade de Deus.